Vigro Pequena Peguei a pequena! Peguei o Flábregas! 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 E aí, Gostarana! Vista, galera! Vista, galera! On! On to the world! On! Milionari! Sobre a zíl! On! On! On to the world! On! 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 On to the world! On! On! On to the world! On! 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 Let's go! On, on! On, on! 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 On to the world! On! Oh! On! On to the world! Oh, oh! Oh, oh! Come to the world, oh! Hey! Oh, I just want to go! Hey! Oh, oh! That's good! So does you? Oh, here you go! Here you go! Here you go! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?